Glória a Deus, quando o povo de Deus se reúne e tem alegria na igreja, graça e paz, estou muito feliz por esta oportunidade e a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, principalmente essa campanha que se trata de causas impossíveis eu tenho certeza que nesta tarde tem muita gente aqui prestando uma causa do impossível, mas o possível é para nós, o impossível é para Cristo eu não vou me alongar muito, mas eu vou fazer dois relatos aqui de causas impossíveis se vocês lerem de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver causas impossíveis que Deus tem feito no meio do seu povo ele fez no passado com o povo de Israel e faz hoje novamente, não só com o povo de Israel porque nós quando aceitamos a Cristo, nós somos o Israel de Deus então eu vou ler aqui uma causa muito impossível que eu creio que todo mundo conhece e Deus vai fazer maravilha nesta tarde eu quero ler aqui em João capítulo 11 a partir do versículo vocês vão me desculpando aqui, eu estava com tanta pressa para chegar na igreja que eu não gosto de chegar atrasada, esqueci do óculos quando eu cheguei perto do elevador, ah Jesus, não botei o perfume eu vou sem perfume mesmo, mas atrasada eu não chego porque eu acho que quando a gente vai para a festa de qualquer coisa aí que alguém nos convida a gente são os primeiros a chegar então na casa de Deus eu gosto também de ser a primeira a chegar e sentar no segundo banco porque eu não gosto de ficar atrás não, sabe não é que quem fica atrás fica sem receber a bênção não mas é apto porque eu gosto de sentar na frente aí eu cheguei no elevador, ah Jesus, não dá mais tempo vai sem perfume mesmo mas graças a Deus aqui tem um perfume que é o perfume de Cristo, né estou muito feliz por ter recebido este convite aí do Bisso Silva para deixar a palavra nesta tarde eu não vou falar de mim mesma mas o Espírito Santo é que vai falar conosco nesta tarde e saia daqui crendo na sua vitória não saia duvidando não adianta a gente orar eu ou outra pessoa receber oração aí quando entrar no carro ou no ônibus ah, será que ele vai me dar vitória? o será já cancelou a sua vitória nós temos que sair daqui crendo olha Senhor, toma posse porque o Deus do impossível Ele entrou na minha causa então igreja, o segredo da nossa vitória é crer se você não crer não adianta nada e eu vou falar aqui um fato que você vai ver que nós somos propensos muitas vezes a não crer mesmo sabendo do poder de Deus mas às vezes quando nós estamos numa luta tão grande mesmo que a gente conheça o poder de Deus as pessoas olhem Jesus é tão impossível mas para Ele nada é impossível então esta campanha é uma campanha maravilhosa quem não tem causas impossíveis aqui nesta tarde todo mundo tem e quer receber a sua vitória e o Deus da vitória Ele se faz presente aqui em nosso meio o segredo da vitória é crer que nada impeça você nesta tarde de receber a sua vitória porque você não saiu da sua casa em vão para vir aqui olhar para o pregador ou para o bisivo ou para as irmãs queridas não, os irmãos queridos não, você vem aqui por causa de Jesus e onde tem Jesus tem festa aleluia eu costumo dizer que o povo de Deus é um povo festeiro ninguém sai daqui triste se reúne um, se alegra outro ora, outro conversa, outro come porque em festa de crente o crente gosta de comer isso é gostoso porque lá no mundo tem esse privilégio essa alegria espontânea no mundo é uma alegria forçada quando você sai de lá já sai deprimido aqui não, você já sai vitorioso e nesta tarde eu quero dizer para você para vocês nós vamos receber a nossa vitória eu tenho causas impossíveis mas eu creio que ele vai fazer o impossível na minha vida e fará nas vossas vidas também nesta tarde aleluia, glória a Deus eu vou ter um pouquinho de dificuldade porque eu esqueci meu óculos como eu já falei preferi deixar o óculos de que voltar e chegar atrasada glória a Deus o Senhor há poder no sangue do cordeiro e Ele vai nos dar a vitória grande é o Senhor aleluia Deus é fiel e justo para nos dar a vitória gente, eu quero ler aqui, João o pastor encontrar, por gentileza fala sobre a ressurreição de Lázaro eu acho que é capítulo 11 e o versículo é onde fala sobre a ressurreição de Lázaro Jesus me acuda porque eu sem óculos eu não sou nada vamos lá é na parte que fala sobre quando Marta foi se encontrar com Jesus e vamos ver o que ela fez para Jesus fazer o milagre que fez na vida dela vamos lá ouvindo pois Marta que Jesus vinha sai-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em casa disse pois Marta a Jesus Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá disse-lhe Jesus teu irmão há de ressuscitar disse-lhe Marta eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia verso 25 disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá creto isso mas disse-lhe sim senhor creio que tu és o Cristo o Filho de Deus que havia de vir ao mundo dito isto partiu e chamou em segredo a Maria sua irmã dizendo o mestre está aqui e te chama ela ouvindo isto levantou-se logo e foi ter com ele ainda Jesus não tinha chegado a aldeia mas estava no lugar onde Marta o encontrara vendo pois os judeus que estava com ele com ela em casa o consolavam o consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíram seguiram-na dizendo vai ao sepulcro para chorar ali tendo pois Maria chegado aonde 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 Jesus estava vendo o lançou aos seus pés dizendo se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido vamos aqui para o verso 38 Jesus pois movido-se movendo-se outra vez muito em si mesmo foi ao sepulcro era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela disse-lhe Jesus tirai a pedra Marta irmã do defunto disse Senhor já cheira mal porque é de quatro dias disse-lhe Jesus não te hei ditos que se creres verás a glória de Deus amém mais tirando pôs a pedra Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouves sempre eu bem sei que sempre me ouves mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolta no lenço disse-lhe Jesus desligai-o deixai-o ir glória a Deus isso aí é coisa para papai do céu igreja Marta conhecia Jesus era amigo de Jesus Maria também e os apóstolos que o acompanhavam eles conheciam o poder de Deus mas a Marta ainda duvidou quando Jesus mandou tirar a pedra Marta botou já o empecilho Senhor já cheira mal porque já é de quatro dias olha aí ela estava com o mestre já tinha eu creio participado de muitos milagres de Jesus mas o ser humano tem aquela aquela como se diz pouca fé não é pouca fé aquela imaturidade na presença do Senhor sabemos que o Senhor está aqui presente é a mesma coisa se Jesus estivesse aqui fisicamente se você não cresse nele não ia adiantar nada essas coisas é para quem crer e eu creio que nessa tarde aqui todos creem no poder de Deus e na restauração do seu milagre nesta noite nesta tarde você não vê essa campanha aqui por um acaso Deus não é Deus de acaso você vê porque o Senhor permitiu para que você recebesse a sua vitória para que a sua pedra fosse enrolada para que o empecilho da sua vida não seja pedra se tiver pedra você tire a pedra que Jesus vai fazer o milagre a Marta Jesus só fez o milagre quando ela tirou a pedra se você não rolar a pedra como é que vai acontecer o milagre tem que crer ou nós cremos ou a pedra não será tirada porque Jesus quer ver a nossa fé temos que crer tudo que nós conseguimos é por fé e não por vista e ali Maria rolou aquela pedra eu creio que alguém deva ter ajudado também porque não era uma pedra leve mas ela primeiro teve que dar o primeiro passo tirar a pedra e ela rolar a pedra então Jesus fez o milagre chamou Lázaro para fora Lázaro e Jesus ali fez aquele grande milagre porque isso era impossível ele já estava morto há quatro dias já tinha mau cheiro mas para Jesus nada é impossível é por isso que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do Bispo Silva para dar essa tarde hoje essa campanha para que muitos creiam no que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas igreja nós não estamos aqui brincando de ser crente nós estamos aqui crendo que o grande eu sou está conosco e ele vai rolar a tua pedra não duvide do teu coração não sai aqui ah mas aqui é tão impossível que eu tenho é grande demais Jesus é maior do que o teu problema é maior do que a pedra que ele vai rolar nesta tarde igreja o importante é dar o primeiro passo para que a pedra seja rolada do seu caminho e as vezes também igreja muitas pedrinhas também nos incomodam temos que clamar e pedir ao Senhor que rola aquelas pedras pequenas também porque Deus porque Deus não é Deus só de milagres grandes não ele também é Deus de milagres de pedrinhas também de calamanaia tivemos um exemplo que acabaram de citar do alho da cebola ele dá muito mais do que cebola e alho nesta tarde igreja você vem buscar a sua vitória e em nome de Jesus você vai levar a tua vitória porque o que está aqui é maior do que o que você está pedindo igreja aleluia igreja glorifica aquele que está no nosso meio enrolando a nossa pedra de caramaná suíder e manáia como eu tenho falei agora nós temos grandes milagres aqui na bíblia cada um maior do que o de Gênesis apocalipse nós vimos o que ele fez com Moisés diante daquela daquela multidão ele olhar como o homem ser humano como o bispo como somos todos nós e ver aquele mar faraó atrás querendo levar o povo de volta para ser escravo de novo e o que é que Deus falou para Moisés Moisés ficou eu creio aqui atordoado e agora o homem o faraó está chegando com a turma e agora diante desse mar como que eu vou passar com esse povo e Jesus decala o pai o Deus dos exércitos mandou Moisés com aquele cajado de madeira que eu considero uma chave ele tocou naquele mar e o mar abriu e o povo passou a pé enxuto e do outro lado cantou o hino da vitória e disse que só o Senhor é Deus aleluia qual é o mar nesta tarde que você tem que atravessar ralabaxuí de remanáia rá se tu clamares ao grande Deus eu sou ao grande Jeová ele é bom Deus é bom igreja o tempo todo não é só na enfermidade não é só na dificuldade não ele é bom também quando você também está sã ele continua sendo bom o tempo todo então nesta tarde é tarde de vitória e se o mar não abri mas o de Moisés abriu quando ele tocou aquele cajado nas águas que eu considero uma chave o mar se abriu e depois fechou aleluia em cima daqueles adversários então ele vai abrir nesta tarde o mar para você e se o mar não se abrir nós vamos andar sobre as águas igreja o segredo da vitória do crente é crer ralabaxuí de remanáia e você não paga nada para crer cantar amanaia porque quando Jesus levou naquela cruz do calvário as nossas necessidades a nossa libertação de calamanaia ele pagou um alto preço nós não vamos pagar nada vamos só receber dele mas é necessário crer sem crer ninguém consegue nada aqui em Marcos começou um capítulo um versículo vai dar para me ler Marcos 9 e 23 olha aqui o que Jesus disse e Jesus disse se tu podes crer tudo é possível ao que crer se você crer Jesus vai fazer milagres tremendo aqui nesta tarde aleluia o mar está aberto ande a pé chute e cante o hino da vitória porque ele é Deus e ele agindo nas vossas vidas quem impedirá receba a tua vitória eu não vim aqui só para passear não eu vim receber a minha vitória também porque eu tenho causas impossíveis que só o senhor pode fazer até onde eu pude chegar eu fiz o possível mas agora é o senhor que vai fazer nesta tarde o impossível nas nossas vidas aleluia igreja é motivo de glorificar ao senhor nesta tarde louve glorifique receba a sua vitória já glorificando crendo porque Deus nesta tarde está distribuindo aí vitória creia tão somente que Deus está entrando na tua vida com providência porque ele é o Deus das causas impossíveis igreja porque se fosse se fosse possível você estaria em casa deitando talvez no sofá vendo um programa assistindo um hino ou qualquer coisa mas você veio buscar a sua vitória convide pessoas mais a participar crente que estão aí precisando de causas que Deus resolva causas impossíveis tem que vir saber que aqui há poder aqui o Espírito Santo se manifesta de uma maneira tremenda para receber a sua vitória você que veio aqui pela primeira vez já tome posse da vitória do teu filho tome posse da tua vitória canta quando você está atravessando esta porta você vai dizer que é só o Senhor é Deus na vida do teu filho ninguém ninguém veio brincar ninguém veio aqui por um acaso foi o que o Senhor te trouxe para te dar esta grande vitória nesta tarde igreja e eu sei que eu tenho recebido muitas coisas impossíveis porque o Deus de possível é que controla as nossas vidas e quando a gente crê ele faz a festa hoje é tarde de festa é tarde de vitória nada de tristeza nada de lágrima não pense na conta que vai pagar ele é o dono dos tesouros ocultos ele tira das escuridades da terra para dar para nós o seu povo ele manda deixar na porta aleluia ele fez assim no passado e faz hoje e ele quer rolar a vossa pedra do vosso caminho não deixe que essa pedra atrapalhe a sua vitória por pouco Marta não via o irmão ressuscitando porque ela botou um obstáculo Jesus eu sei que tu pode na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar ela não estava crendo que Jesus queria fazer o milagre naquela hora ele vai fazer agora tarde igreja toma posse creia que o grande eu sou está aqui e quando ela falou isso ele falou não te disse alamanaia se creres verás a glória de Deus aí foi quando ela resolveu tirar a pedra e Jesus chamou Lázaro quantas vezes Deus disse que vai nos dar uma vitória e a gente coloca em pestilho será que foi Deus mesmo que falou será que vai acontecer mesmo você não creu então vamos passar a crer mais igreja nós somos um povo eleito de Deus sabemos que Jesus já pagou o maior preço pela tua vitória então a vitória é para quem crê e aqui agora não vai ter nenhum incrédulo graças a Deus tem um povo que crê tem um povo que vai receber a sua vitória e do outro lado vai cantar o hino da vitória dizendo que só o Senhor é Deus aleluia igreja então tome posse da sua vitória aleluia esta campanha não foi por um acaso porque tem muita gente aí esperando o impossível do Senhor mas para isso a gente tem que buscar o Senhor se a gente ficar em casa sentado deitado o Senhor não vai lá o Senhor está aqui Ele está em toda parte mas aqui é o local da gente receber a nossa vitória que não vai ter televisão ligada não vai ter telefone tocando não vai ter criança correndo então venha buscar a sua vitória aleluia recebe uma vitória hoje já recebe outra na terça-feira e assim sucessivamente o Espírito Santo vai te conceder todas as tuas vitórias igreja aleluia remanassuíde remanáia grande ao Senhor nas nossas vidas recalamanáia o Senhor vai abrir porta nesta tarde o Senhor vai tirar todo o julgo que tem te pesado remanáia o próprio Senhor diz que Ele tira todo o fardo pesado nas nossas costas e lhe dá um leve aleluia para que você possa caminhar na terra de cabeça erguida e dizer todo o rei calamanaia todo o fardo pesado o Senhor levou daquela cruz de calamanaia fluida remanáia então a igreja é motivo da igreja glorificar aleluia vamos dar uma salva de palmas para Jesus nesta tarde porque Ele é digno de toda honra de toda glória nós não vamos querer só o milagre nós vamos querer o dono do milagre é isso que Ele faz nas nossas vidas Ele vem te abraça te acalenta te enxuga todas as suas lágrimas e ninguém tem esse privilégio que nós temos aqui nesta tarde oh glória a Deus se eu fosse contar os milagres que Deus já fez na minha vida eu ia passar a noite toda entendeu como a tarde é bem resumida eu creio que o teu milagre você já recebeu não já a igreja todos receberam o seu milagre ninguém vai sair aqui na dúvida se você crer você já recebeu a sua vitória pode esperar que novidade você vai ter recatará manás suíderê manáia que na próxima terça-feira você já vai contar o seu milagre não receba o seu milagre fique em casa não venha venha contar o seu milagre para que edifique as nossas vidas para que cada vez mais a gente receba mais milagre radará manás suíderê manáia gostaria que se alguém abrisse a bíblia aí também é e êxodo capítulo 14 só para complementar o que eu falei versículo 26 e 27 êxodo capítulo 14 e o verso 26 e 27 só para complementar como Deus é fiel para o seu povo ele abre ele rola pedra o chão se abre ele faz coisas tremendas para aqueles que confiam nele aleluia e muitas vezes ele mata até o nosso inimigo de calamanaia eita Deus ele é Deus de coisas grandes ele é Deus de milagre e o Deus de milagre se faz presente aqui nesta tarde e é por essa razão que eu creio porque eu sei o que é milagre de calamanaia Deus está conosco encontrou a igreja quem encontrou pode ler bem rapidinho igreja glória a Deus igreja quando Deus manda ele se responsabiliza quando Deus manda você não pode tutubiar você não pode duvidar você tem que crer aleluia glória a Deus que nesta tarde você receba o seu milagre que pedra seja desrolada aleluia que o mar se abra se é um rio que também se abra aleluia Deus é o Deus do movimento ele movimenta céus e terra para dar vitória a este povo que aqui nesta tarde se encontra tomai posse da vitória e canta na terra que só o Senhor é Deus vamos ficar em pé igreja glória a Deus aleluia vamos fazer uma oração agora agradecendo o Senhor pelo teu milagre que eu tenho certeza que você vai sair daqui ninguém aqui vai sair da mesma maneira que entrou aleluia e eu convidaria o bispo Ricardo para fazer esta oração de encerramento aqui para a honra para a glória do nome do Senhor agradecendo também ao Senhor por este milagre nesta tarde para a glória